Abertura Abertura B F F F F F O que é isso? Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Eu tenho o número do celular dele, é porque a gente fez trabalho em dupla, daí ele passou para o topo da palestra. Vem cá, ó, vem cá. Vem cá, ó, vem cá, ó, vem cá. Vem cá, ó. Vem cá, ó, vem cá, ó, vem cá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?